Que Jake Paul acabou com a carreira do menino Tyron Woodley vocês já sabem, mas a dele, ainda mais depois de um nocaute tão plástico, continua. Na resenha do último domingo citei que não há muitas opções suculentas no cardápio, principalmente porque Dana White deve renovar com Nate Diaz e não vai liberar mais ninguém, como fez no caso do Ben Askren, chega de dar mole para a concorrência. Ainda mais considerando que as lutas do Jake Paul agora são transmitidas pelo canal Showtime, rival da ESPN e casa do Bellator nos Estados Unidos. Tommy Fury, a luta original do último sábado, deve acabar recebendo o chamado, mas vale notar que o duelo com a celebridade inglesa não fez qualquer barulho nos Estados Unidos. A venda de ingressos foi problemática, não havia burburinho entre fãs e imprensa e existe até a possibilidade dessa rivalidade simplesmente morrer. Floyd Mayweather, outro que vira e mexe é citado, já avisou que não há dinheiro suficiente nessa empreitada e tá fora. Pessoal, passando aqui rapidamente, só para fazer um pequeno complemento nessa resenha, até porque neste momento o Renato Rebelo deve estar na primeira classe de um voo da TAP a caminho de Portugal, cruzando o Oceano Atlântico e tomando um belo de um champanhe, então não sabe nem o que tá acontecendo, para citar que houve sim uma outra possibilidade ventilada para a próxima luta do Jake Paul e foi por ele próprio, foi o Jorge Masvidal. Ele fez uma proposta formal no valor de 5 milhões de dólares para enfrentar o Masvidal. Masvidal até pediu 20, mas vamos ser honestos, a chance dessa luta sair do papel é mínima para não dizer zero. Masvidal ainda tem contrato com o UFC, deveria ser liberado pela organização para enfrentar o Jake Paul e isso simplesmente não vai rolar por alguns motivos. Primeiro, porque as cifras envolvidas, mesmo que cheguemos na casa dos 20 milhões, não são suficientes para justificar o UFC abrir mão de um ativo dessa forma. O segundo e mais importante motivo é que o Jake Paul, além de ser um concorrente direto, também tem contrato com a Showtime, que é a casa do Bellator nos Estados Unidos. Você pode até dizer, ah, mas o UFC fez uma copromoção com o Showtime no passado, foi na luta entre Floyd Mayweather e Conor McGregor. Mas isso foi antes do acordo com o Bellator e os valores que a gente tá falando nessa luta são na casa das centenas de milhões de dólares. Então, simplesmente não vai rolar Jorge Masvidal contra Jake Paul, pelo menos por hora. Até considerei a possibilidade do youtuber migrar para o MMA e ter acesso a um cardápio vasto de oponentes jogando no time do Dana White e não no time adversário. Mas isso, claro, não é para o curto prazo. A gente tá falando aí de uns bons anos de dedicação até migrar de modalidade, se não quiser ser atropelado. A grande questão, então, persiste. E agora, o que sobrou? É Tommy Fury e mais o quê? Porque ao mesmo tempo em que ele não tá pronto pra enfrentar pugilistas profissionais, convenhamos que pra dar prosseguimento na carreira, seria necessário encontrar um lutador de MMA maior, melhor, com um currículo superior ao do Tyron Woodley e que esteja disponível no mercado. Sei que essa tarefa soa impossível no primeiro momento, mas na real, esse cara existe. Tá livre, leve e solto esperando o telefone tocar. Falo, claro, sobre o Homem-Aranha Anderson Silva, que além de ser o maior peso médio da história do MMA, mesma faixa de peso do Jake Paul, ainda venceu o Julio Cesar Chaves Jr., ex-campeão mundial de boxe. Pro Jake, esse sim representaria um grande salto, de um simples campeão do UFC pra uma lenda, cuja trocação é e sempre foi o carro-chefe. Anderson também tem mais nome do que o Woodley, mais seguidores nas redes sociais, ainda ajudaria a vender os direitos televisivos pro Brasil, etc, etc. Os apostadores americanos, aliás, acreditam nessa hipótese, porque nas principais casas de apostas, o Anderson pinta já como o principal favorito a enfrentar o irmão mais novo do Logan na sequência. O Spider aparece na frente, por exemplo, do próprio Tomy Fury, do Nate Diaz, do Oscar de la Roya, do Dylan Dennis e até do jogador de basquete Darren Williams. Vale lembrar que o Anderson esteve muito perto de enfrentar o Logan Paul, que lutou com o Floyd Mayweather e hoje comando um dos maiores podcasts do mundo. Acho que nesse caso aqui, o principal entrave é o risco altíssimo do Anderson botar um ponto final no conto de fadas do ex-ator. A equipe do Jake Paul é muito competente, gerencia riscos com maestria, e matar o Spider no peito a essa altura me parece proibitivo. A questão é que simplesmente pode não haver alternativa melhor, e nem tô falando do futuro imediato. Ainda que lute com o Tomy Fury, logo depois o Anderson vai voltar a ser assunto. Talvez até faça mais sentido essa sequência, o Tomy e depois o Anderson, porque dá mais tempo pro Jake Paul treinar e evoluir no box, por um lado, e por outro lado do Anderson Silva envelhecer, né? Em abril ele tá fazendo 47 anos. A diferença de idade é sim um fator que precisa ser levado em conta, e talvez esse ponto específico anime a equipe do Paul. Mantendo no Brasil outra opção, essa talvez mais heterodoxa, é o youtuber e comediante Winderson Nunes, que treina a boxe há alguns anos e tá doido pra estrear. Ele, ao contrário do Paul, não tá interessado em progressão lenta e gradual, tanto que a ideia era estrear contra o campeão mundial, Celino Popó Freitas. Essa luta ainda não se materializou, mas Winderson disse ontem nas redes sociais o seguinte, abre aspas, Sério, eu queria muito amassar o Jake Paul, mas ele só quer lutar com o aposentado. Pô, Renato, que viagem. O que o Winderson agrega pro Paul? Ele é anônimo pro público americano. Bom, o Winderson tem 55 milhões de seguidores só no Instagram. Isso é mais do que o Jake Paul, que tem 18, e o Logan Paul, que tem 21 somados. Isso é mais do que Conor McGregor, Jorge Masvidal, Nate Diaz e John Jones somados. É quase 30 vezes mais do que o Tyron Woodley. Se fecha com o Winderson e dão um jeito de vender o pay-per-view aqui no Brasil por 15 pratas, imagina só o número. Isso se não venderem antes por um caminhão de dinheiro pra própria Globo. Sem contar nos quase 2 milhões de brasileiros que residem nos Estados Unidos e lotam todos os shows do Winderson Nunes por lá. Vocês acham mesmo que Ben Asprin, Tyron Woodley e Tommy Fury são comercialmente mais potentes do que o Winderson? E se o brasileiro tá disposto assim como aparenta, depende só do Jake Paul ser assessorado sobre a situação. Vale notar que em março, quando o Winderson disse queria eu e o Logan Paul no ringue, 5 minutos de porrada, o americano imediatamente olhou praquele numerozinho e respondeu em bom português, abre aspas. A qualquer momento, em qualquer lugar, quando eu acabar com Floyd Mayweather, você é o próximo. Só que o Logan meio que abandonou o mundo do boxe. Tem aí o Jake na pista e de repente um brasileiro pinta no seu caminho em breve. Mas claro, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acham sobre essas duas possibilidades? Claro, o Anderson bem mais real ali, bem cotado e o Winderson 1% de chance correndo por fora. Qual desses dois brasileiros vocês gostariam de ver contra o Jake Paul? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Se puder retribuir esse vídeo deixando o joinha, clicando no joinha aqui embaixo ajuda muito o 6 Round seguir propagando a palavra pelo YouTube. E se quiser ajudar mais ainda concorrer às nossas camisas e participar do nosso conteúdo, é só clicar em Seja Membro Azul aqui embaixo. E não percam a minha resenha de ontem que eu falei sobre a colisão entre dois promissores brasileiros no peso médio do UFC. Alex Poatan Pereira vs Bruno Blindado tá tudo aqui nesse vídeo do lado pra vocês entenderem. Fechado? Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima. E aí Obrigado.